e olha aí gente tu pensa que nunca vai ocupar uma ambulância é então tá aí ó eu já tinha feito essa música agora só tô comentando antes de colocar lá no ar a música já tava pronta mas para você saber que nós nunca temos capo de andar de ambulância e você que vive na frente de uma ambulância quando vê-la de lado a ele porque pode ser um parente seu vai aí a música para vocês agora tá bom esta é uma homenagem a todos os motoristas e ambulâncias que fazem o possível para salvar muitas vidas ao motorista de ambulância o meu abraço que Deus esteja sempre a seu lado vivente pois você corre de 100 a 180 para salvar a vida de um inocente fazendo curvas e até cantar os pneus muitas loucuras quando tem alguém na frente sei que estás nervoso e apavorado por ver gemendo de dor o seu paciente motorista quando escuta uma sirene é importante preste muita atenção de de lado a ele que vem todo apavorado talvez levando parente de estimação motorista quando escuta uma sirene é importante preste muita atenção de lado a ele que vem todo apavorado talvez levando parente de estimação que não dá lago a ninguém tem motorista que não dá lago a ninguém e faz de tudo para provocar um acidente não leva sério quando vê o sinal de alerta e até duvida que ali dentro tem doente talvez não é mas às vezes é um caso sério não atrapalhe a ambulância sai da frente depois então tu vai chorar de remorso por tua causa morreu um amigo parente motorista quando escuta uma sirene é importante preste muita atenção de lado a ele que vem todo apavorado talvez levando parente de estimação motorista quando escuta uma sirene é importante preste muita atenção de lado a ele que vem todo apavorado talvez levando parente de estimação